Somos de volta, cadê o barulho? Minha mordeira bate pra vissar Você não lembra que se na área quente E nem sequer se lembra de olhar Cadê o barulho pro crameiro e pra mim? Ei, senhoras da ponteira Aqui tão longe eu pego na piota E aquele verso começo a cantar Uma saudade, dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você também não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer, aceitei o voltar Nessa vontade o meu peito veio No dia cheio em teu coração E uma saudade que eu tento sentir Você chorando passa no morão Me lê um verso que eu nem desprevi Se esqueça Eita, sucesso no Brasil